oi pessoal tudo bem nesse vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês uma retirada de uma árvore já grande é desse local aqui ia ser retirada mesmo então eu aproveitei para fazer um procedimento para tentar aproveitar ela é um araçá estava muito alto acredito que mais de três metros porque é muito fechado aqui e ela cresceu demais e aí eu já fiz a retirada de uma tem um vídeo no canal com sucesso hoje ela já está produzindo em casa muito bem por uma foto pra vocês e vou tentar aproveitar essa aqui também estamos fazendo a retirada aqui a de terra e o corte de algumas raízes e vamos continuar vamos ver tá difícil e aí 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 de 21 dias, olha, começando da sinal de vida, olha aí, ali, maravilha, vamos torcer para continuar assim, beleza pessoal, se você gostou deixe seu like, se você não for inscrito no canal, se inscreva, tá ok, e valeu.